Este vídeo está sendo patrocinado pela Insider, mais informações no final do vídeo. Marte está brilhando verde, cara! O que está acontecendo? Assim, Marte tem um apelido de planeta vermelho, mas de vez em quando ele fica brilhando verde. E esse brilho pode ser forte o suficiente para que astronautas possam observar durante a noite polar, tanto em órbita quanto no solo em Marte. Não é aurora boreal! Vamos entender melhor isso. A atmosfera de Marte é fina e é composta, em sua maioria, de dióxido de carbono. Em cerca de 70 quilômetros de altitude da superfície, a luz do Sol quebra o dióxido de carbono em dois átomos de oxigênio e um de carbono. Esses átomos de oxigênio são então carregados para a parte da noite no planeta e se recombinam. Quando eles se recombinam, libera luz infravermelha e verde. Isso não é aurora boreal, é diferente das luzes do norte. Nordurliosen, como diziam os vikings. Na aurora, as partículas carregadas que vêm do Sol são defletidas, direcionadas para os polos da Terra e lá interagem com a atmosfera, excitando alguns elétrons e diferentes átomos em diferentes níveis de energia orbitais. É pura física quântica. Quando esses elétrons em orbitais de maior energia, eles voltam ao seu estado fundamental, emitem um quanta de luz em diferentes cores. E essas são as auroras boreais. E por que é importante falar disso? Porque são fenômenos diferentes. Você vai aprender agora, presta atenção. Se chama luminescência atmosférica. A Terra também tem a luminescência atmosférica, só que não é visível da superfície. São essas cores que vemos nos vídeos e lives feitos pelos astronautas na Estação Espacial Internacional. Aliás, um pequeno parênteses aqui. Cadê as estrelas nas fotos da ISS lá do espaço? Tá aí. Fecha parênteses. Sigam a seta do meu mouse. Estão vendo isso daqui? É a Air Glow. Luminescência atmosférica. Essa parte mais avermelhada também. E essa parte verde, embora pareça muito com aurora boreal, não é. É luminescência atmosférica. Essas cores diferentes estão relacionadas com diferentes elementos químicos, diferentes moléculas. O verde está fortemente associado ao oxigênio. Vermelho pode ser o oxigênio, só que em altitudes maiores. Também tem interação com o nitrogênio. E por aí vai. Essa daqui, por exemplo, aí sim é uma aurora boreal. Mas por que seria a aurora boreal neste caso? Porque nós estamos vendo essas luzes no círculo ártico. Também acontece na Antártida. Você está vendo isso aqui nos polos. A diferença é sutil. Vamos ver de uma outra perspectiva. Deem uma olhada neste pequeno vídeo aqui. Só para a gente ter uma noção de como que sim seria uma aurora boreal. Está vendo? Está acontecendo no polo do planeta. Essa daqui, por exemplo, é sim uma aurora também. Só que é a Australis acontecendo no polo sul do planeta. Aí vocês podem reparar que tem ali a parte verde. E tem o Air Glow também acontecendo ao longo do horizonte. Aí você vai perguntar. Tem vídeo, Raim? Tem vídeo, cara. E aí E aí E aí Parece fácil e super óbvio tudo que eu tô falando aqui, mas só para vocês terem uma ideia, bom, primeiro que os astrônomos da área estudando isso, teoricamente já previram que poderia existir airglow em Marte, a luminescência atmosférica. Em 2012, detectaram a emissão infravermelha em Marte proveniente desse mesmo fenômeno, que é o que eu tô mostrando aqui na notícia. Além disso, nós temos um orbitador que fica girando em torno de Marte que detectou alguns flashes verdes em 2020. E em um artigo mais recente, analisando os dados novamente, foi publicado agora, em 9 de novembro de 2023, que foi o que me motivou a trazer este vídeo para vocês. E é nesse artigo mais recente que os pesquisadores nos dizem que, olha, aquilo ali de fato é sim luminescência acontecendo em Marte. Tem muito mais do que eu tô mostrando, só que isso aqui é só para vocês terem uma ideia do intervalo de tempo de mais de 10 anos de cientistas, estudos, observações, pesquisas sendo realizadas para uma coisa que parece óbvia falado em um vídeo aqui, em um pequeno vídeo no YouTube. Aí você vai me perguntar, mas Jaime, como eu posso diferenciar uma aurora de uma luminescência? E de fato, aqui da terra na superfície, ou olhando fotos e vídeos, não será algo tão simples assim. Uma das maneiras seria prestar atenção se está acontecendo nos polos ou não. E lembrando que aqui na terra não é possível ver estas luminescências da superfície. A diferença é extremamente sutil, porém, de fato, são fenômenos diferentes. A aurora tem a ver com o campo magnético, enquanto que a luminescência não. E além de serem lindas, são extremamente importantes para estudarmos uma série de coisas, por exemplo, o movimento das partículas. Podemos estudar, inclusive, a própria composição. A linha de raciocínio é a seguinte, acompanhe aqui. Ó, não, vamos lá estudar Marte. Vamos mandar uma sonda. Daí esse negócio chega lá, começa a olhar para Marte e brilha verde. Brilhou verde. Primeira pergunta, o que é este brilho verde? E daí, munido do conhecimento científico adquirido aqui na terra e comparando com os fenômenos que a gente conhece aqui da terra, você começa a estudar e fala, pô, isso daqui tem a ver com oxigênio. Tem oxigênio ali na atmosfera? O que está acontecendo? Qual é a quantidade de oxigênio? Quais são as outras moléculas, átomos e o que está acontecendo ali nessas interações? Isso é muito legal. É o ser humano entendendo como funciona o universo. Se você gosta destes vídeos e do meu trabalho aqui na internet, saiba que a Insider está patrocinando. São essas camisas de tecnologia maravilhosas como essa que eu estou vestindo exatamente aqui agora, que duram muito tempo e nunca desbota. Nunca elas irão desbotar. Claro, você tem que ter um mínimo de cuidado com essas camisas. Hoje é 24 de novembro. A partir de meia-noite, durante um dia teremos frete grátis lá na Insider com qualquer produto. Não importa se você comprar uma camisa ou uma meia ou, sei lá, um short, será frete grátis. Você tem vários produtos lá já com os descontos da Black November, mas além disso, porque é acumulativo, use o meu cupom FELIPEBF. Coloquei o primeiro link na descrição para vocês clicarem e assim em alguns produtos você pode conseguir descontos de até 40% OFF. Cumpre lá a sua camisa Tech T-Shirt com o meu cupom de desconto, assim você além de estar adquirindo um produto fodão, só falando desse jeito porque realmente a camisa é foda, você também estará apoiando o meu trabalho aqui. E para você que ficou até o final do vídeo, saiba que é possível induzirmos luminescência na atmosfera. É meio que criar uma aurora artificial. E já fizemos isso, vai ficar para um próximo vídeo. Inscreva-se no canal.